Olá pessoal, sejam todos muito bem vindos. Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, por que não aproveita e já se inscreve? É totalmente grátis. Vem fazer parte aqui da nossa família? E se ainda não me segue no Instagram, gente, lá tem bastante conteúdo que é diferente aqui do canal. É arroba chefe clara guimarães. Então agora bora lá pro nosso vídeo. Bom pessoal, então olha, aqui eu tenho 100 gramas de manteiga, eu derreti no micro-ondas, tá? Coloquei lá um minutinho e ela já derreteu completamente, como vocês estão vendo. E aqui eu tenho 150 gramas de chocolate branco. Esse chocolate eu levei ao micro-ondas por 30 segundos, tirei, mexi, depois coloquei mais 15 segundos e ainda faltava um pouquinho pra derreter e coloquei mais 10 segundos no final, sempre usando a potência média. Tá morno ainda aqui, tá? Não é preciso resfriar pra essa receita. Vou deixar aqui de lado. E agora eu vou bater 150 gramas de açúcar cristal, tá gente? O açúcar cristal dá um melhor resultado nessa receita. Poderia ser o demerara também, com dois ovos inteiros, ovos grandes. Então eu vou bater esses dois aqui por uns 3 minutos, ó, até ele ficar bem espumoso. Pronto, olha, bati por 3 minutinhos mesmo, ele tem que ficar assim, ó, bem espumoso, esbranquiçado. Olha só, então agora eu vou acrescentar aqui a manteiga. 25 ml de óleo, tô usando aqui o óleo de milho, eu não gosto de usar óleo de soja em receitas de bolo, brownies. Uma colherinha de café da pasta saborizante avelã da Mago. Poderia ser um outro sabor qualquer que vocês gostarem. Vou dar uma misturada aqui, ó. Sem bater agora, tá só, misturando mesmo. Agora eu vou acrescentar o chocolate. Vocês vão ver que na hora que coloco o chocolate, já vai pegando o corpo aqui, a mistura, tá? Ok, então eu vou acrescentar aqui, ó. Olha só, olha já, eu vou acrescentar aqui. Olha lá. E agora, por fim, eu vou acrescentar 150 gramas de farinha de trigo. Peneiradinho. E agora, eu vou acrescentar 150 gramas de farinha de trigo. Pronto, olha. Então, a farinha, ela mistura fácil, né? Porque tá peneiradinha, não é muita farinha. Vai ficar uma massa assim, gente, ó. É bem diferente do brownie escuro, tá? O brownie branco. Aqui eu tenho uma assadeira, a medida dela é 22 por 22 e eu passei o desmoldante somente no fundo. Bem pouquinho desmoldante e espalhei com um pincel. Então, olha, eu gosto de dar uma passadinha de garfo no brownie. Pra ele estourar um pouco dessas bolinhas que elas sobem, né? Aqui pra cima, depois que você coloca a massa. Pronto, gente. Agora é forno médio, 180 graus. Vai ficar aproximadamente 25, 30 minutos, porque eu tô com uma forma pequena. O que vocês têm que entender sobre o brownie é isso, tá? Quanto maior é a forma, mais vai demorar no forno, porque aí o miolo, ele leva mais tempo pra assar quando a forma é maior. Aqui é uma forma pequenininha, então 20, 25 minutos já deve atingir o ponto. Bom, minha gente, olha, tá aqui assadinho. Olha que coisa linda, hein? Dá pra ver aí já a peliculazinha, né? A casquinha linda que forma esse brownie aqui. Então, agora vamos cortar. Ele tá morninho, viu, gente? Não tá completamente frio, não. Eu acho melhor cortar quando tá assim. Tô soltando a lateral, porque eu não untei aqui as laterais, tá? Vou tirar aqui o cantinho, porque eu sempre tiro. Então, minha gente, como eu não vou vender, eu vou cortar aqui meio a olho, tá? Quem for vender já sabe, usa os cortadores, né? As ferramentas aí próprias. Pessoal, olha só. Já tava esquecendo de falar pra vocês. O meu ficou 20 minutos no forno, tá, gente? Mas, considerando aquilo que eu falei sempre. Forma pequena. Vejam que a quantidade de massa aqui também não era muito. Não vai ficar um brownie muito alto. Então, tem que aprender a olhar pra identificar. Não só ficar na questão do tempo. Então, pessoal, o brownie escuro é mais fácil um pouco de ver, né? Porque você coloca o palito. Se ele sair muito melado, não tá bom. Ele tem que sair só um pouquinho melado, né? Já quase seco. Mas não pode sair completamente seco. Já esse aqui, gente, nunca vocês vão conseguir ver. Porque mesmo que ele saia meladinho, ó. Que nem esse meu palito aqui, ele tá meladinho. Mas não dá pra vocês verem, olha. Mas quando eu coloquei ele aqui. Encostei o dedo aqui. Ele tava grudentinho, tá? Não pode tá muito melado, brilhante. Senão tá cru. Mas você faz assim. Você sente que o palito tá úmido. Mas eu acho que não dá pra ver aí no vídeo. Agora, se o palito sair completamente seco. Bem sequinho. Aí, passou do ponto, né? Então, bastante cuidado. Mas dá pra ver também pela coloração, ó. É levemente dourado, tá? Tá levemente. Não é dourado como um bolo. Olha só, pessoal. Não sei se tá dando pra vocês verem aí a umidade. Mas eu vou aproximar o prato mais pertinho pra vocês verem. E olha essa casquinha. Que perfeição, hein? Olha só, minha gente, a casquinha. E olha a textura de dentro. Que molhadinho. Ó. Gente, muito maravilhoso. Delícia. E não fica muito doce, viu? Maravilhoso. Oi, gente. Chegando aqui com uma grande novidade pra vocês. Depois do grande sucesso da nossa apostila de caldos e sopas, eu tô lançando agora Caldos e Sopas Volume 2. Então, gente, é uma nova apostila com novas receitas. Vocês têm agora duas opções, então, de apostila de caldos e sopas. Se você gostou da novidade e quer dar uma olhadinha no conteúdo, vem comigo. Além das 30 receitas testadas e aprovadas, vocês vão ter dicas de vendas, dicas de produção e transporte, toda a parte de congelamento, como fazer a precificação pra quem vai vender e todas as receitas com fotos ilustrativas. Muito bom, né, minha gente? Então, aqui na minha mão vocês estão vendo a apostila impressa e encadernada, né, que você recebe aí na sua casa via correio. Mas nós temos também a opção do e-book digital, que chega direto no seu e-mail. Todas as nossas vendas são feitas pelo WhatsApp. Então, eu vou deixar o link aí pra vocês. Quem tiver interesse, é só chamar. E nesse vídeo eu trabalhei com o desmoldante da Mago e a pasta sabor avelã. E pra você que tá querendo adquirir aí os produtos da Mago, vocês sabiam, gente, que a Mago tem uma loja online? É, é loja.mago.com.br. Mas eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? E aí